E a vida continua, continua pra gente que fica aqui, se cuidando, sem esperar que o governo, os governos, os presidentes, os governadores façam mais uma lei pra você ficar em casa, pra você se cuidar. Gente, faça sua própria lei, fique em casa, vocês estão vendo, os profissionais de saúde já estão cansando, a gente fala mal de certas emissoras que ficam fazendo sensacionalismo. Não veja o programa, desligue, mas imagine só, você perdeu uma pessoa sua, você está em casa e recebeu uma notícia que uma pessoa morreu de lá de longe, é fácil, mas você perdeu uma pessoa sua, mais próxima do seu coração. Como ontem eu perdi uma amiga, que era minha cunhada também, e eu não pudei ir a Caicó, abraçar meu irmão, abraçar a filha dela, abraçar meus sobrinhos que tinham ela como a segunda mãe. Eu estou há mais de 70 dias em casa, eu estou querendo mais uma vez pedir por várias vezes, não vá pra rua, você não tem o que fazer na rua, se tem loja fechada, se você não tem dinheiro, se você está com fome, o que é que você vai fazer na rua? Procure uma pessoa, procure uma pessoa que tem melhor condição pra lhe dar um prato de comida. O rico está com medo de ficar pobre, e o pobre já é acostumado com a pobreza. Gente, a gente não tem mais vaga de hospital, a gente não tem mais profissionais de saúde que tem a força pra enfrentar tanta batalha, porque a batalha não diminui, está só aumentando. Vamos ficar em casa, vamos se ajudar, ajudar o seu vizinho, ajudar o seu irmão, ajudar o idoso. Vamos ficar em casa, lavar as mãos e lavar o coração, pra ajudar as pessoas que estão com mais necessidades. Não brinque, não é brinquedo, é de verdade. O nosso maior adversário hoje é o vírus, não é o partido, não é a sua bandeira do seu time. Não é a bandeira do seu time, não é a bandeira da sua cidade, estamos todos no mesmo palco. Temos que abraçar todos e ajudar todos. Fiquem em casa, não é brincadeira.